Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sérgio Lima, terapeuta cognitivo, coach relacionamentos, coach emocional chegando aqui para lá, trazendo mais um vídeo top das galáxias. Segura aí que esse ó, vai bombar, beleza? Mas pra isso eu preciso da sua colaboração como o Sergião, se inscrevendo no nosso canal, você aperta esse botãozinho vermelho, aciona o sininho e você vai receber todas as notificações e o YouTube vai ficar feliz na vida e vai começar a posicionar melhor os nossos vídeos. Top, larga o seu gostei e pra engajar o vídeo, você vai escrever pra mim aqui ó, se você já passou por isso, tá passando por isso, se passou, como fez pra superar e como tá passando por aí agora esses momentos, beleza? Você me ajuda aí, escrevendo e para que nós possamos sempre preparar bons vídeos pra vocês, aguarda aí ó, você digitar pra mim. Vambora! Deixa eu só trazer um conceito muito importante dentro de um relacionamento tóxico, gente, que muitas vezes vocês não param pra prestar atenção e é importantíssimo perceber se você está nesse estado emocional, que é o estado do desânimo. Pois é, gente, tendo um relacionamento abusivo, você fica extremamente cansado, por quê? Porque a todo momento a sua energia está sendo roubada, tá? A todo momento o seu ânimo, a sua coragem, o seu foco, a sua percepção de futuro está assim ó, girando em torno de problemas. Girando em torno de incêndios, girando em torno de discussão e manipulação, girando em torno de falta, girando em torno de incertezas, ou seja, tudo, sua força vital está sendo agora jogada pelo ralo. Sua força vital acaba sendo desperdiçada a todo tempo e assim você fica sem coragem, sem ânimo. E o pior de tudo, quanto mais o tempo passa, olha o que o Sérgio vai falar, quanto mais o tempo passa, mais a sua mente se acostuma a viver de maneira tóxica. Pois é, Sérgio, acostuma? Acostuma. Quando eu estou insatisfeito, Sérgio, mesmo insatisfeito, ela está acostumada a viver assim. Ela acaba se acostumando com toda essa dinâmica, ela acaba se acostumando com todo esse enredo, e acaba se acostumando com todo esse comportamento, por quê? Comportamentos repetitivos se tornam hábitos. E mesmo que você fique aí triste, abatido, se acostuma com a tristeza, com o abatimento, se acostuma com a falta, se acostuma com a agressividade, se acostuma, ah, é assim mesmo, já acostumei, mas é tão difícil, mas é complicado, ai meu Deus, olha, isso são todas as armadilhas da mente para te prender. O desânimo é o que mais prende pessoas dentro do relacionamento abusivo. Porque você fica pensando assim, meu Deus, já estou nesse relacionamento há tanto tempo, vou terminar, vou ficar sozinho, ai até conhecer outro, até trocar mensagem, até começar a sair, até começar a paquerar, até namorar, até casar de novo, nossa, vai tempo, então, como está muito longe, muito difícil, muito distante, mas fica por aqui mesmo, se lascando e se arrebentando. E assim você fica procrastinando as suas decisões, você fica procrastinando o que você realmente tem que fazer, e você deixa de observar o que é prioritário para você. É como se vivesse um dia após o outro, você já sabe o que vai acontecer, e ai você não tem forças para quebrar este ciclo, porque as suas emoções estão defasadas, sua percepção está defasada, seu senso de futuro está acabado, você se olha no espelho e já não se sente mais bonito, já não se sente mais atraente, você fala assim, meu Deus do céu, vou fazer o que daqui para frente? Tô o pó da rabiola, então vou ficar por aqui mesmo. E estes conceitos, que o abusador faz você pensar, faz você acreditar, e vai roubando de você a sua energia, suas emoções, sua vitalidade, faz com que você se sinta cada dia mais cansada, desanimada, sem força, sem poder de decisão. e o desânimo acaba sendo um fator mais importante que acaba te deixando preso nesta vida. Serjão, como é que eu faço para criar ânimo? Serjão, como é que eu faço para sair dessa? Você precisa, antes de mais nada, gerar uma decisão, uma força nova dentro de você. E você precisa começar, a partir de agora também, não permitir que essa força seja roubada por outros, por outro, por outro. Entenderam? Vocês têm que parar de alimentar essa relação abusiva. Têm que parar de alimentar a procrastinação. Têm que parar de alimentar esta vida que não tem te levado a lugar nenhum. parar de dar a sua emoção, parar de dar a sua energia, parar de dar a sua atenção, parar de dar o seu tempo, parar de dar o seu dinheiro, e começar a canalizar isto agora para a rota de fuga. E começar a entender, gente, que sempre há tempo para recomeçar. que tudo só acaba se você permitir que acaba. Quem põe um ponto final é você, quem põe uma vírgula é você. É você que faz a sua vida, é você que constrói a sua própria história. Então, mesmo desanimado, inicie um processo. Mesmo sem ver o futuro, está tudo meio turvo, inicie um processo. Entenda que você precisa se fortalecer emocionalmente. Entenda que você precisa buscar pessoas que sejam pessoas que te ajudem e te fortaleçam. Guardiões da sua vida. Você precisa colocar pessoas que realmente estejam do seu lado. Você precisa começar a ler esta realidade e se revoltar contra ela e dizer eu não vou terminar os meus dias assim. Você só tem uma vida. Uma. não desperdice jogando toda a sua vitalidade num ralo, num poço aonde não vai voltar. Comece a gerar energia vital fazendo exercícios, mudando a alimentação, assistindo vídeos, lendo livros, mas acima de tudo olhando e sabendo que isto não é pra você e esta vida não é pra você. Não se preocupe com o futuro no sentido de que será que alguém vai me querer? Não se preocupe com isso. se preocupe em você se querer, você se amar, você se desejar e você rejeitar esta vida porque você não merece isso. E depois, o que vir, você vai ver só que vai valer muito a pena. Top desafio? Top! Tá desanimado? Tá! Então vem com a gente, faça terapia com a gente aqui na Sabedoria Emocional 19 988 40 5607 19 988 40 5607 Você me passa no WhatsApp e marca a sua sessão online, você de qualquer lugar do mundo vem com a gente e vamos sair desse desânimo. E mais, aqui embaixo está o link do curso Viva Vence Relacionamentos Tóxicos um curso totalmente online aonde eu ensino tudo sobre relacionamentos abusivos aonde nós damos muitas técnicas para que você saia se ressignifique e que você possa ter uma vida plena e abundante. O link está aqui você já pode aproveitar e comprar o curso Viva e já iniciar. Beleza? Então vamos lá gente aguarde o seu contato aí escreva para mim se esse vídeo foi bacana até o próximo paz e prosperidade tchau tchau